Meus amores e minhas amadas, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo bem? Tudo zen? Espero que sim. Estamos aí hoje. Meu Rio de Janeiro continua lindo, né? A Barra de Guaratiba. Então, gente, de férias, mas aproveitando pra trabalhar um pouquinho também, produzir pra empresa, eu convido vocês a acompanhar a gente lá no site iandesconcepto.com e no Insta, no Face, no YouTube também, tem novidade lá no canal, de vez em quando aqui no Insta também. E eu queria dar umas dicas, aproveitando o que eu tô fazendo, tô produzindo aqui uma visita virtual hoje. Eu queria dar algumas dicas pra vocês que talvez estejam começando, ou pretendam começar, nesse tipo de mercado, a visita virtual. E acho interessante partilhar com vocês três dicas que podem talvez salvar alguns dos trabalhos de vocês, tá bom? A primeira é muito simples. Amanhã a gente vai falar a primeira dica, né? Não sei se vocês sabem, mas quem me acompanha já viu, eu trabalho com a Insta360 pros meus vídeos, vídeos de skate, vídeos que eu produzo lá no meu canal, eu gosto muito porque é muito prática, né, cara? Uma câmera 360, extremamente prática. Quem não utiliza, convido. Vocês vão entender rapidinho porque ela é tão prática assim. Mas enfim, vamos lá pras dicas de hoje. Como vocês podem ver, o sol lá em cima, a claridade normalmente, né, tá toda do lado de lá, o sol batendo aqui. A tendência, muitas das vezes, pra quem é novato, pra quem, enfim, um dia vai começar, é botar uma lente virada pro sol, aqui assim, uma virada pra lá, e outra virada pra parte escura. Cara, não faz isso, é uma das piadas coisas que você vai fazer. O que vai acontecer é que uma das suas fotos vai ficar sobresposta, vai ficar extremamente clara, e a outra vai ficar extremamente escura. e isso numa visita virtual, ou apenas uma fotinha em 360 fica horrível. Então o que você faz? Ao invés de você botar assim, uma lente pra um lado e outra pra outra, você bota ela assim, ó. Pra que uma parte das lentes fique exposta pra um lado, e pra que a outra parte fique exposta pro outro, de maneira igual, tá? Isso salva muitas fotos, cara. Eu já quebrei muita cara com isso. E esse método aqui é o que funciona mais, beleza? Então vamos pra segunda dica. A segunda dica que eu dou pra vocês, como vocês posicionam aqui o stick de vocês, ou o pau de selfie, não sei como é que você batiza. Mas quando você posiciona aqui, geralmente, aqui ó, a parte da sombra vai ficar bem visível. O que você faz? Você tem a possibilidade de, no Photoshop tá corrigindo isso, mas demanda muito trabalho, um tempo do caramba, pra quem já fez, vocês sabem como é que é. Ou, você pode simplesmente buscar pontos onde já haja sombra. Claro que você não vai colar ela no muro, mas você, por exemplo, aqui ó, vou pegar ela aqui rapidinho, você pode posicionar em locais, como aqui, onde a sombra já tá aqui, você não vê. É um exemplo besta, né? Mas só pra vocês entenderem um pouco o método. Ou aqui, ou ali, ou em locais onde já haja sombra. Pra que você não tenha aquele trabalho de depois ir no Photoshop, de tá foto por foto, pra poder esconder a sombra. se tiver que fazer assim, paciência, às vezes você não tem opção. Mas caso você tenha a possibilidade de esconder um pouquinho a sombra, tipo aqui, ou em outras situações que eu mostrei aqui pra dentro, faça. Você vai terminar o seu trabalho muito mais rápido e sem esquentação de cabeça. Valeu? E uma terceira dica que eu queria já dar pra vocês é que se você tá num local como esse aqui, onde tem muita informação, olha, muita coisa, cadeiras, às vezes poltronas, você tem plantas, vasos de plantas e tal, tem muita coisa, às vezes, e a pessoa às vezes prepara pra você tudo direitinho, às vezes você que tem que chegar e preparar um pouquinho e tal. Não hesite em, claro, de acordo com o cliente, não hesite em propor a possibilidade de você mexer aqui ou ali, porque pode ser que você consiga um resultado muito mais qualitativo se você mexer um pouquinho um móvelzinho pra um lado, uma cadeirinha pro outro. Então, cara, faz parte do jogo, proponha, porque acho que pode fazer toda a diferença no teu trabalho. Como, por exemplo, essas duas cadeiras aqui, vocês estão conseguindo ver? Essas duas aqui, elas estavam juntas, tava colada aqui assim, essa aqui e aquela ali, tava colada. Tava bonito, porém, tava escondendo lá atrás a piscina. Vocês podem ver ali atrás, que eu achava na piscina e não parecia aqui na mesa. Então, o que que eu fiz? Só afastei. Peguei elas assim, botei uma do lado, outra do outro, abri elas um pouquinho, botei meio que em V, em posicionamento assim, em V, e pego a piscina, a mesinha do lado, o vaso de planta atrás, deu pra ver um pouco melhor ali a parte de trás da pedra. Então é isso, não hesite a tentar coisas novas, a testar coisas novas, faz parte do jogo e às vezes você pode conseguir resultados muito melhores, valeu? Então, gente, beijo no coração de todos vocês, espero que tenha sido útil pra vocês, se gostaram dessa dica, deixa um like, um comentário, salva esse vídeo, compartilha com os amiguinhos de vocês aí, e se inscreve aqui, seja no Insta, no Face ou no YouTube, segue a gente aí, que em breve a gente já tá falando de mais coisas pra vocês aí, valeu? Beijo no coração de todos vocês, e é isso, vamos curtir agora, valeu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.